Kylie Jenner revela o nome do segundo e mostra o rosto do Kylie Jenner é uma das influencers mais famosas do mundo, por isso, não é de espantar que todos quisessem conhecer o seu segundo filho com o rapier Travis Scott. Embora a criança tenha nascido a 2 de fevereiro de 2021, há quase um ano, apenas agora a irmã de Kim Kardashian, de 25 anos, o apresentou publicamente aos seus fãs. A partilha foi feita nas redes sociais, mostrando o bebê e revelando o seu nome, Aire. Inicialmente, especulava-se, que Kylie e Travis lhe tivessem dado o nome de Wolf. Mas, segundo o modelo e-mail, o casal achou que este nome não encaixava com a personalidade do filho. A jovem Kardashian Jenner, que conta com 379 milhões de seguidores apenas no Instagram, partilhou várias imagens tenurentas do bebê, exibindo o seu rosto. A publicação teve milhões de gostos, entre os quais muitos famosos. A avó do bebê, Kris Jenner, escreveu, e Love Y Noire Webster. Já a tia, Kloé Kardashian, Da Keane e Anne Keane. Até Georgina Rodrigues não resistiu em comentar com um emoji de um coração. Kylie Jenner e o músico são também pais de uma menina, Stormi, que completa 5 anos, Dia 1º de Fevereiro. Percorra a galeria e veja as imagens.